E aí, galera, aqui quem fala é o Ellison E vamos em mais um videoblogs Num jogo, eu vou dizer o nome dele aqui A área 51, só pesquisa aí se quiser jogar Você cai aqui nesse turma Ó, mas depois eu mostro o que tem ali de presente Pô, amor Vou pular aqui Ó os bichos Ó, parece o meu amigo Não, não, não Ah, era bicho, era o chan Ah, então eu vou aproveitar e vou matar Tem uma tela aqui, um pedaço E aqui, ó Pronto, é isso As carnes, é de grau, você pode ver quando quiser O que é? A hierba te ama, se pinta aí O que é que ele te ama? O que é que ele te ama? O que é que ele te ama? O que é que ele me ama? Mas vai até ali também, cara E aí, o cara fez pra gente, é buscar novamente, é buscar novamente, é buscar novamente. Não, não! São os caras novamente! Não! São os caras novamente! Torei! Tchau!